Você está online novamente. Você chegará ao destino às dez e dezenove da manhã. Sério? 10. 10 e 19. 10 e 13. Partindo. Na frente. A energia está aberta hoje. A igreja Batista Semear. A grande igreja. Nossa, que bonitinho. Ela está indo, filho. Não chegou ainda. Vamos lá. Está chegando aqui na frente. Nós vamos lá. Acho que é por lá. Nós vamos lá. Em 200 metros, seu destino estará à esquerda. Ah, valeu. Que maravilha. Está no fresco. Que maravilha. Está no fresco. Vigilação. Que porcentou. Ah, que lindas. Ai, que fofuras. Ai, bebê é borde. Que gracinha. Olha que fofurinha. Olha o pezinho. Que gracinha. Que gracinha. Que gracinha. Ai, tem aqui um barzinho também. Que fofura. Que fofura. Olha o palco. Que queira grande. Gente, olha aqui a caixa de boneco. Ai, que maravilha. Ai, que fofinho. Tem até com a chupetinha. Olha o pezinho. Olha o pezinho. Olha o pezinho. Ai, que bonitinho. Gracinha. Fofinha. É, amor. Essa ela deixou por nós. Que era... Falando com a minha irmã do... Amor, é quinze, né, fofo? Amor, todas essas são quinze. E essa também era. Ai, eu pedi para ela. A pessoa que está usando a sua remédia, tudo adora aqui. Essa aqui? É. Não é? Não é só. A pessoa que também ia para o aniversário o outro. Ela para o aniversário o outro. Oi. 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 Tô na dúvida aqui. Não, eu te mandei uma foto de um bercinho aqui. Não, eu te mandei uma foto de um bercinho aqui, né? É, já vai dando aqui quase. 20 reais. 20 reais. 20 reais. 20 reais. É uma boneca, mas é pequenininha para fazer maquiagem, mas eu nem preciso. Eu te mandei uma foto de um bercinho, mas eu não sabia impon Santo de um bercinho? Tá, você tá com ticket de um bercinho? Um bercinho aqui. É, é uma boneca não sabe nada só isso? Não, não vote考 God covered. E eu tenho uma boneca, isso tem um bercinho que não sabe que disse para baixo. take 30 ela e desculpa. Veio um bercinho aqui? Isso tem um bercinho aqui que eu sou. Mas beleza. Dez conta essa beca da verdade. Mas desde o aerobl divorce. Aqui, amor, o carro de boi, fofo. Olha lá. O que você tem que usar o carro de boi? O carro de boi? Nossa, amor, a madeira. Ah, que lindo. Ah, amor, é para pendurar? Ah, é um chaveiro. Nossa, amor, está pesado. Que fofinho. Ah, são lindas, meu Deus. Eu gosto também. Um peixinho em chá, meu Deus. Um peixinho em chá. Não é lindinho. Esse aqui é cachorrinho bonitinho. Que bonito, né? Eu nunca vi uma forma dessa. Para mim é um chapéu mexicano. A fonte que me... Ali nas bonequinhas, ali, ó. Tem mais bonequinha aqui, ó. Coisinha fofa. Aqui tem mais bichinho. Ai, que fofinho. Tem mais bebezinha aqui, ó. Vou perguntar para os que está. Matheus, vamos ver. Muito bem. Ai, está tendo fachiquinho, gente. Olha aqui, ó. Que gracinha. Dez reais. Eu acho que já está o preço. Não, não está o preço. Ai, que fofinho. Bonequinha fofa. Pô, está tendo fachiquinho. É, acho que é Little Pony. É, mano. Então, assim, é um fofo. É? Então, acho que recebeu. Eu lembro. Ai, só lembro. Deixa eu entrar. Ah, sim, eu estou. Ah, eu mostrei esse aqui, ó. Aqui é a parte dos litros. Os dinheiros, é. E... Eu acho que vocês têm qui nós. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto